3 da 1 O que você acha? Joga bem Tu que tá cansado Cansado não sei de que Eu dormi a noite todo mundo dormindo Mas cansado de que? Ai ai Eu Cansado Dia do trabalho ele já passou Dia do trabalho foi meio demais A única coisa que ele faz é levar chifre Ele levanta vai lá no Lava Jato A única coisa que é Acho que vai chover É E levar chifre O cajá é a desculpa dele vim cá Sempre que a gente tiver alguma coisa pra fazer não tem nada pra fazer não É Pra cá Caralho Eles sabem a bateria dessa 3 V para o grupo bater humano Acho que a gente cortou a uma de alarme de carro A gente cortava que é mal com a caixa aí Mas já é boa Tem meio de preto A porcelana de velcro A cinha em Q8 Tá no YouTube né Cadê o cachorro? Não tá solta não né É Alguém fuma aí? Ninguém, né? Não, quebra o problema Desconheçou Acho que foi pro cavalo Alguém faz fumaça aí? Alguém fez querer? Alguém fez fumaça aí? Alguém fez fumaça aí Você gosta de levantar não? Vai alugar pra tudo o trabalho Não, eu era o tiro Aí sim, agora eu vou me vingar a ferro Eu ia dar o tiro, mas o cacinho Se a pessoa não tá lá que eu preso pra ele Entendeu? O que? O que? O que? Tem que acabar Vamos ver Hummm O que? 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 O que é isso?